Vamos que vamos que subiu A live, porra, tá maluco É, sabe muito, sabe muito Subiu a live, subiu a live, moleque zanga Parece até um amendoim com cacho Esquece, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos no meu goleirão ali, vamos no meu goleirão Que honra, papai, que honra Obrigado pela presença, hein, pai Vamos junto Vamos que vamos Esquece, obrigado pela presença Vocês são fera demais Eu só fico feliz Cada vez vai quebrando mais recordes, esquece Tamo junto É nóis, irmão Obrigado, irmão Moleque Hugo, cria da casa, né, papai Que honra A honra é minha, pai Que honra, tá pisando aqui pra cair o seu vento ali, pra bombar Tamo junto, obrigado por todo o convite Vamos que vamos, irmão Vamos embora, fazer um bom jogo Esquece, vamos que vamos Obrigado pela presença, valeu, irmão Tamo junto Moleque manga Esquece E aí, papai? Valeu, rapaz, você vai dar Tamo junto Tamo aí no Icaraí Tamo lá Moleque manga tá on hoje, rotiando? Tá pra cima, bora Esquece Obrigado pela presença, valeu, irmão Valeu, mano Tamo junto Tamo junto É nóis Fala nada O André Vamos chegar no André Mais um, né, pai? É, o scout aí, mano Falei pro João lá Cada vez vai quebrando mais recordes É, aproximadamente aí Já tô chegando Será que passei do João já? Ah, tá quase chegando, hein Tá quase Vamos que vamos Jogo grande, né, pai? Só vamos Só vamos Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, professor Estamos as suas ordens Pega a visão, meu professor De verdade Juiz Europa Vai começar o choque, filho Hugo na bola Quem não conhece o Hugo Cria do Vasco, filho Hugo Borges Moleque manga Moleque manga na bola E o manga tá sequinho, hein Manga, manga Manga na bola Manga contra Marquinhos Manga, manga na bola Manga Hugo na bola Hugo, Hugo, Hugo Opa, passou o Hugo Hugo na bola Hugo, deu corpo Deu corpo, Hugo Hugo na bola Hugo continuando na bola Hugo, Hugo E o Hugo E tô marcando em cima Eles tão querendo, hein Eles tão querendo Opa, deu o toque errado Marquinhos na bola Se cortar pro meio, já era Se deixar levar O de show pro meio, já era, hein Moleque, o de show na bola 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 O de show Se deixar levar pro meio, é saco Tirou o João E eu vi um grito maneiro aí, hein Top esse grito, hein Marquinhos na bola O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel na bola Meteu o molejo Meteu o molejo Meteu o molejo E o manga Tá marcando em cima E o manga Tá marcando em cima O de show na bola O de show e muganga Tá metendo as muganga, hein Depois que você começou A tomar esses gols de label Você tá metendo as muganga, hein O de show na bola O de show O de show O de show Manga Manga, dobrou O Wendel Bateu o Wendel Bateu em cima do Em cima do manga Marquinhos na bola O Wendel O Wendel E o Wendel Deu corpo Deu corpo o Wendel Bora, galera Compartilha, compartilha O de show na bola Compartilha, fenômeno Compartilha, quem não segue, segue O Wendel na bola Marquinhos na bola O Wendel Já levou Já levou Pode dar caneta Pode dar caneta O Wendel O Wendel Capou a bola Manga na bola Manguinha na bola Manguinha A gente tem os caras ali Fininha Deu o bote Opa, meteu o molejo Meteu o molejo Hugo Bote Manguinha na bola Manguinha Vai pra cima dele Vai pra cima dele Não respeita ele não Manga Vai pra cima dele Não respeita ele não Manga Manga na bola Moleque, manga na bola Manga Manguinha na bola Manguinha Manguinha, bateu bola Hugo bateu Pegou o goleirão Pegou o André E o André chegou E o André chegou Bora galera Compartilha Compartilha Fenômenos Compartilha Lembrando que o Hugo É matador O Hugo é centroavante Nove De origem Manga na bola Manga na bola Manga Manga Pedalando manga 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 na bola Manga Marquinhos Marquinhos olhando Manga Manga levou Bateu Tirou E tirou o André E tirou o André de novo Marquinhos na bola O Wendel na bola O Dichon na bola O Dichon na bola O Dichon na bola O Dichon na bola Se deixar levar pro meio É saco E tá na marcação o Hugo Tá na marcação o Hugo O Guilherme foi pro meio Bateu Travou o Hugo Opa agora vem Vem embora o Hugo Hugo levantador Hugo bateu Pra fora 0x0 é o jogo 0x0 é o jogo O jogo é bom É lá e cá Torcida marcou a presença Fez um espetáculo bonito Tamo junto É nóis Marquinhos na bola 0x0 é o jogo 0x0 é o jogo Wendel na bola Wendel no 1x1 Opa fez o sacão E agora Manga Olha o Manga Olha o Manga Bateu o Manga Tirou o André O André pegou E o André sentiu E o André sentiu E o Manga O Manga bateu firme Nessa bola E o André sentiu E o Marquinhos Perdeu a bola Agora o Manga O Manga foi direto Ao ponto Bateu Manoel Manoel Hugo na bola 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 Hugo Não vai no molejo 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 Opa esqueceu Escapuliu Escapuliu deixou Udichão na bola Udichão O João já pegou Um do lado de lá E o André já pegou Três aqui Udichão na bola 0x0 é o jogo Udichão Se deixar levar pro meio Opa Deu no canto O André O André na bola O André O André Bateu a bola Trouxe a bola Voltou o André Voltou o André Udichão olhando pro André De camarote O André na bola O André O André na bola O André na bola O André Fez o gato Opa Escapuliu Opa Escapuliu deixou Quando for assim Fala Escapuliu deixou Bebe mais filha da puta Bebe mais viado Manguinha Manguinha na bola Manguinha na bola Manguinha na bola Manguinha na bola Manguinha bateu Manguinha na bola Pegou André O André deu o corpo Saiu da bola já O André na bola Opa canetinho Dá canetinho Dá canetinho Udichão Udichão pegou na marcação E o Deleão vai gritando Vai Udichão E o Deleão vai gritando Vai Udichão O André O André Manguinha ganhou Manguinha ganhou O André já debrou dois Debrou dois Bateu tirou o João E o João pegou E o André quer meter o Olímpico Ele quer meter o Olímpico E o André falou que tá aquecendo ainda Ele falou Relaxa Manguinha na bola Manguinha na bola O jogo é bom hein galera Compartilha Compartilha fenômenos Hugo Borges na bola Hugo na bola Não vai no molejo Marquei não vai no molejo Hugo na bola Hugo Hugo bateu Tirou o André O André tá trabalhando hoje O André chegou hein O André tá trabalhando hein Zero a zero é o jogo Zero a zero é o jogo Manguinha na bola Manguinha vai pra um pra um Manguinha 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 Hugo na bola 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 Hugo Não vai no molejo Não vai no molejo Bateu o Hugo Bateu a bola Hugo na bola Hugo na bola Wendel marcação Hugo na bola, o Wendel marcação Hugo na bola Hugo levou Levou pra esquerda Opa, Hugo levou pra direita e bateu Marquinhos pegou Opa, massa, massa Cuidado com a massa Massa magra Massa de pizza Udson na bola Udson na bola Udson na bola Eu falo ou tu falo Te deixa levar pro meio, saco Udson Wendel Opa, quase que o Manga rouba Udson na bola Udson na bola Se deixar levar pro meio Opa, elástico Ih, o Udson meteu um elástico Ele tá ousado, ele tá ousado, filho É, cabelo Cabelo seco na bola Wendel na bola Wendel Wendel, bateu, bateu Opa, acertou a cabeça do Chaves Manga Manga na bola Manga, ele vai mancando Ele vai mancando Ele vai mancando Ele vai mancando Manga, tosse pro meio Tosse pro meio, Manga Bateu bola Hugo na bola Hugo, bateu bola Isso aí, Manga Fica comendo amendoim mesmo, Manga Fica comendo amendoim, Manga Vira as costas mesmo Udson na bola Udson na bola Udson na bola Bateu bola Wendel Wendel bateu Em cima Pegou o João E o João não solta não, hein O João não solta não, hein Manguinha Manguinha, ó, pedalou Não vai no molejo Não vai no molejo Só no Natal Só no Natal Só no Natal Bateu Pra fora Chama o Uber Chama o Uber Chama o Uber Udson na bola O Simpsu na bola Simpsu na bola Trocou com o Marquinhos Isso é 4-4-2, né Isso é 4-4-2 Bateu bola Wendel na bola Wendel na bola Compartilha Compartilha, vamos chegar a 2 mil pessoas, galera Udson na bola Wendel Udson Leva pro meio Não, mas só o Bate Wendel na bola 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 Wendel Wendel Deixar, levar pro meio É saco Pra fora Hugo na bola Hugo, 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 levou pro meio Levou pro meio Hugo continuou com a bola E um entra na marcação Opa, meteu no molejo Vai no molejo, vai no molejo Vai pra cima dele, vai pra cima dele Hugo na bola, Hugo, levou o Hugo Bateu o Hugo Cortou o Marquinhos Moleque, Manga na bola Manguinha na bola, Manga Pedalando Manga, e vai embora, vai embora Manga O Manga tá com santo, não é possível O Manga bateu, opa, e o Manga caiu O Wendel na bola, e o Munganga, é o Munganga do Wendel Olha o gol, olha o gol Bateu, tirou o João, bateu bola Udso, e se pegar, se pegar já era Udso pegou, Udso pegou Isso é passe Europa, hein, Marquinhos Esse é passe Europa, hein O Wendel na bola O Wendel na bola Ameaçou aí O Wendel na bola Vai pra cima dele Bota pra cima Bota pra cima, Wendel Bota pra cima Udso, Udso na bola Udso na bola Udso na bola Se deixar levar pro meio, é saco Viu? Eu falo ou vocês falam? Tem jogo, tem jogo Manguinha na bola Manguinha Udso na bola Udso na bola Udso contra o Wendel Udso contra o Wendel Um pra um É um pra um aí É um pra um que só joga as férias Udso na bola Udso, Udso, ameaçou Deu corpo E o Wendel empurrou Vamos que vamos Vamos que vamos que é choque Udso, perdeu Manguinha na bola Lembrando que o Munga era exatou pornô Antes de jogar bola Manga na bola Manga na bola Manga Manga na bola Manga na bola Manga Manga Manguinha, Manguinha Vai pra lá, vai pra cá Opa, perdeu na carcaça Perdeu na carcaça E vem o Udso E o jogo tá maluco, hein Esse jogo tá meio piroca, hein Udso na bola Udso na bola Udso na bola Udso na bola Bateu bola O Wendel O Wendel na bola Bora galera, compartilha Vamos chegar a 3 mil Vamos chegar a 3 mil O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel Bateu o Wendel Travou o Hugo E vem o Hugo Vai embora o Hugo Vai embora o Hugo Ó o Hugo E o Wendel tirou Que recuperação do Wendel Que recuperação do Wendel Me lembrou na escola Quando eu ficava de recuperação E ia rápido, filho Esquece Bateu bola Pensei que bateu no gol Hugo bateu Fechou o Marquinhos E a bola continuou do Hugo 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 na bola Manguinha Manguinha Vai ele mancando E vai ele mancando Manguinha Manguinha Bateu o Hugo Pra fora O Hugo O Hugo finaliza bem O Hugo finaliza bem O de show na bola Compartilha, Fernando Quem não segue Segue aí, galera Dá essa moroca Vou estar seguindo todo mundo depois Vou estar seguindo todo mundo depois O Wendel na bola O Wendel Ameaçou aí O Wendel O Wendel na bola O Wendel bateu Meu Deus Saco O Wendel bateu Saco Que pedrada Do Wendel Tá aquecendo E o homem falou Que tem o Zangão E o Coquinho E o Coquinho Deu uma batidinha de braços Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Que gola E tem beijinho no filhote Tem beijinho no filhote E tá acostumado pra fazer golaço Tá acostumado pra fazer golaço Vai tranquilão De boa Hugo na bola Hugo Hugo na bola 1x0 é o jogo Hugo na bola Hugo, Hugo na bola Hugo, Hugo, Hugo Hugo Perdeu o Hugo Woodshow na bola Woodshow na bola Bora galera Compartilha, compartilha O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel O Wendel na bola Ameaçou aí Isso tá na minha frente Opa, não vai no molejo Não vai no molejo Garricha, Garricha Meteu o Wendel Bateu Olha o gol Olha o gol Woodshow 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 Trouxe Bateu o Woodshow Gol O Woodshow O Woodshow Ele não chuta forte não Ele tira com nojo Ele tira com nojo 2x0 é o jogo Prendeu comigo direitinho Prendeu com quem? Prendeu comigo direitinho Sabe muito né Eu sou um professor bom Professor bom Esquete, banana na bola Manga 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 na bola Manga O Woodshow já ganhou O Woodshow já ganhou O Woodshow continua com a bola Wendel Wendel Olha o Manga Olha o Manga Olha o Manga Deixa eu dar o mole de novo Opa Ganhou, ganhou Olha o Manga Olha o Manga Bateu O Manga Eu gosto do Manga Que o Manga não desiste Que chapadinha Nojenta Vamos que vamos 2x1 é o jogo O Manga não desiste O Manga não desiste 2x1 é o jogo Mostra o Manga Mostra o Manga 2x1 é o jogo O Woodshow na bola O Woodshow na bola O Woodshow na bola O Woodshow na bola E o Hugo está na marcação Já deixou o Hugo Já deixou E o Manga E o Manga Ele se joga na bola Ele é um fenômeno Ele se joga na bola Manguinha Manguinha Opa, bateu Se o Manga fosse Se A bola foi boa A bola foi boa E vem o Wendel Vem o Wendel Vem o Wendel No trunk Woodshow na bola Eu, conta Eu estou de conta Woodshow Se deixar levar Para o meio Saco Wendel Bateu bola É assim que sentava na bola É assim que sentava na bola Woodshow na bola Woodshow 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 Marquinhos Marquinhos na bola Não vai no molejo Não vai no molejo Ih, esse molejo é maneiro Ih Eu fiquei agora no meio do caminho Woodshow Meteu o molejo Woodshow na bola Woodshow 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 na bola Woodshow na bola Muganga O Wendel Opa, canetinha Tá marrenta Tá marrenta essa canetinha Opa, o destravou Ganhou o Hugo Ganhou o Marquinhos E o jogo é bom O jogo é bom É lá e cá A torcida marcou presença Fez um espetáculo bonito Filho, esquece Sai do campo aí, galera É o campo aí, galera Woodshow na bola Woodshow na bola Woodshow na bola Woodshow Chega pra trás Chega pra trás aí, rapaz Chega pra trás aí O Wendel na bola O Wendel Woodshow na bola Woodshow na bola Moleque, Woodshow na bola Simples na bola Moleque, Woodshow na bola Se deixar levar Elástico O Woodshow Opa, travou O Wendel na bola O Wendel O Wendel Muganga Ele quer muganga O Wendel na bola Molejo, molejo, molejo Segurou Segurou E falaram E falaram ali Aquela, aquela O Jagadar tá pedindo aquela O Jagadar tá pedindo aquela O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel Segurou Bateu Bateu O Woodshow ainda Fica com o Woodshow e com o Wendel E o Munga bateu O Munga bateu em cima O Munga bateu em cima Ganhou o Wendel Ganhou o Munga E o Munga O Munga não quer saber não Vai, vai, vai Vai, vai, vai O Munga Encosta aí, galera O Munga bateu em cima E o Wendel sentiu fraqueza agora O Wendel caiu sozinho Depois de um tempo O Wendel na bola Bateu bola Woodshow na bola Woodshow na bola Bora, galera Compartilha aí, galera Woodshow na bola Fim do primeiro tempo É choque, é choque E tá lotado aqui, hein, galera Olha como é que tá Esse clima que tá bonito, filho Esquece O clima tá bonito, filho O André pegou bem Pegou bem o André, hein Galera, não sai não Não sai não Que daqui a pouco tem o segundo O segundo tempo O couro come, filho Olha os craques aí, ó Esquece E aí, pai Ganhou um dinheirinho? Ah, esquece Oi Não adianta tirar esse satanás Do campo, não, meu Não é possível Eles entram por cima Oi Não, não Fala, meu craque E aí, vamos pegar nosso joguinho? Valeu 5k? Bora Tô com todo urinho mesmo Quero ganhar esse dinheiro, hein Solta a voz, papai Então, eu tô ligado Vamos que vamos pro choque Quando vai ser Pai, quando você quiser Tô aí pra jogo Bora Bora, barba Contra o Zanão Outro menino Meteu o menino que cediu também, né, pai Como foi? Jogava muito É? Tá canhado? Qual foi? Quem tá canhado? Ele é time Só não foi o jogador Porque não gostava de andar de avião Qual foi? Tá escondendo na câmera, papai? Tá escondendo na câmera Tales Magno Vamos que vamos Aí, ó Todo mundo entrou no campo, ó Todo mundo, ó Rogério Rogério, eu te contratei Pra você ficar ali no meio, ali, ó Não é aqui no canto, não Que isso, meu Mano, deixa eu ver esse cordão aí É brabo, hein, filho Deixa eu ver Que isso Tu manja das peças, né, pai? Qual foi? Qual que é isso? Não, cortei o cabelo Se fudiu Caralho, brabo Se fudiu, pai Tá firme Cortou o cabelo quando? Cortei hoje Não parece, não Não parece, não Qual foi? Meteu um lacoste, né, pai? Gravou, gravou, minha filha Vai, vamos ver Semana que vem Qual foi, bebê o Nescau? Bebe o Nescau? Ô, qual foi que tu vendeu o Léo Moura? Ô, chega aí, pega a visão Qual foi que tu vendeu o Léo Moura? Fala que vendeu o Léo Moura, mano Fala, papai Vamos que vamo Tá gostando do jogo? O Desanão foi melhor? Desanão, viu? Desanão, não O Desanão pegou fogo Aquele anão é topornô Papo reto Foi, negão, de boa? É nóis Vamos que vamo Show de bola Show de bola Show de bola Só os fenômenos Fala, negão Vamos junto Vamo que vamo Vamo que vamo Sem briga, sem briga Aí, toma aí, ó Vai ficar na moral Fala, filho de breque Tu conta o manga, né? Então vamo já Vamo sim Fala, velho Já arrumou teu goleiro Fala, jogador Vamo junto Gaia Moura Gaia Moura? Gaia Moura? Gaia Moura? Gaia Moura? Tá sendo procurado aí, cara Fala, papai Vem lá de Matão, né? Tá chamando eu ali O problema ali, ó E aí? Tá valendo? Aí, Jorge Só depende de você, filho Tá valendo Você vai ver Qual vai ser o sub-quê? Não, eu sou bom Ele quer o uso E esse estilo ali? Vermelho com bege Com cor de pele Alô, Leymaria da Moda Obrigado aqui, ó Que lhe apresenta Horrível Meu Deus, mano Como é que você vem assim Quebrando a moda? Vitão, que você não é ele Vitão Tá quebrando, Vitão Quebrou, pô Que isso, mano É o motor com a sacacola É, foi na correria Tudo bom, irmão Obrigado, valeu Tamo junto É nóis Ah, vermelho Tá quebrando do mesmo jeito Tá quebrando do mesmo jeito Fica sem camisa Faz sequitina Fica sem camisa, é Tá postando aí O que é isso? Eu vim apostando também Vamos que vamos Vamos que vamos Jogava muito, né? Porra, tá maluco A tia dele aqui Era o cidinho Ô, jogador Fala que ele só não foi jogador Porque ele não gostava De andar de avião, é mesmo? É, verdade Chega aí, jogador Aí, porra A tia dele é cidinho Fala que ele era capoeirinho Também Chega aí, jogador Olha onde ele se esconde Pra ver o jogo Fala, papai Boa Vai começar o choque Vai começar o choque Gostei do cabelo, hein? Caralho, brabo, hein? É um botão isso aí? Olha o caminho aí Olha o caminho aí, cara Olha o caminho aí, ó Bora, bora, bora Bora, galera Bora, galera Vai começar o choque Vai começar o choque Vai começar o segundo tempo Olha o caminho aí, mano Conversa lá fora Vê isso de mula O chão na bola O chão na bola O chão O chão Deu o corpo Vai bater bola Opa, que bola errada, hein? O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel na bola O Wendel O Wendel Vai embora Vai embora, vai embora, Wendel Vai embora, Wendel Pô, quer ficar dentro do campo Isso que eu falo, mano Você tem que ficar lá fora Que isso, mano Hugo Borges Manga na bola Manga na bola Manga na bola Manga Bateu bola Hugo Deu corpo Hugo na bola Meteu molejo Hugo na bola Ameaçou, bateu Bola do Hugo Bola do Hugo Dá bola Dá bola, André Comprei não, ganhei Manga na bola Manga na bola Manga, pedalando E vai ele, vai ele Pega a bola, Marquei Pega a bola, Marquei Pega a bola Tirou, André E o Manga O Manga quando ele vai Ele vai com vontade Ele vai com vontade E vai embora, Manga Manga, Manga na bola Manga na bola Manga na bola Manga, ameaçou, bateu Pra fora Wendel na bola Wendel na bola Opa, não vai no molejo Ele não chutou ainda Wendel na bola Não vai no molejo Ud Show na bola Ud Show na bola Ali ele não leva não Ali ele não leva não A esquerda Ud Show Eu conheço o Ghibli dele Mandou trocar Sai no 4-4-2 Isso aí Wendel na bola Tic-tac Tic-tac Se deixar levar Para o meio É saco Eu estou falando Eu estou falando Bateu bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Cipsu Caraca, era o bate Cipsu E bateu 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 o Manga Bateu o Manga Manga Ih, é capoeira É capoeira Não pode usar a mão Capoeira não Wendel na bola Wendel na bola O Wendel Opa, não vai no molejo Quase me enganou Quase me enganou Wendel na bola Wendel na bola Não vai no tic-tac Tic-tac Wendel na bola Muganga Wendel Wendel não vai no molejo Não vai no molejo Não vai no molejo Opa, não foi Não foi ainda Vai aí Acabou que ele vai. Opa, já foi. Agora foi. Woodshow. Faltar o jogo, professor. 2-1 é o jogo. 2-1 é o jogo. Woodshow na bola. Simpso na bola. Vamos embora. Bota pra cima, Simpso. Simpso. Bateu o Simpso na trave. E o Simpso bateu na trave agora. O Simpso. Opa, canetinha. Fecha as pernas. Fecha as pernas. Fecha a perna que o Hugo dá. Opa. Woodshow. Fecha a perna que tem canetinha do moleque Hugo. Se vim de perna aberta vai tomar canetinha. Se vim de perna aberta vai tomar canetinha. Parece comigo jogando. Woodshow. Parece comigo jogando. Woodshow. Woodshow não. Manguinha. 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 Bateu bola. Hugo. Hugo na bola. Hugo na bola. Hugo. 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 Marquinhos ganhou. Marquinhos ganhou. Wendel na bola. Wendel. Wendel. Pode ser o lance do gol. Wendel levou. Levou o Wendel. Levou o Wendel. E o João pegou. O João pegou. E o Deleão é chato. O Deleão é chato. Woodshow na bola. Woodshow na bola. Se deixar o Cipso levar para o meio. Já era. Na trave. Eu estou falando que se deixar levar o Cipso para o meio. O Cipso quando leva a bola para o meio é saco. Se deixar o Cipso levar. Esquece. Manguinha. Manguinha na bola. Manguinha na bola. Pedalando. Pedalando. Vai com o Manga. E agora choque. Agora choque. Agora choque. O Wendel. O Wendel travou. O Wendel travou. Bateu. Para fora. E vai moleque Hugo. 2x1 é o jogo. 2x1 é o jogo. Bateu. Bateu bola. João. E vai Manga. Vai Manga. Eles estão cansados. O Manga falou. Eles estão cansados. E o Manga falou que eles estão cansados. Agora começa o choque. O Manga tem pulmão de ferro. Eu já falei que o Manga tem pulmão de ferro. Utsu. Utsu na bola. Utsu na bola. Utsu. 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 Bateu bola. Wendel. 5 centavos na bola. Utsu. Tic-tac. Utsu na bola. Se deixar o Utsu levar para o meio já era. Utsu na bola. Utsu na bola. Utsu. Meteu o molejo. Meteu o molejo. Utsu. Utsu. Opa. Não. Travou. Utsu na bola. Utsu na bola. Utsu na bola. Utsu na bola. Bora galera. Compartilha. Compartilha. Utsu. Bora galera. Segue aí. Quem não segue. Quem não segue. Segue. Marquinhos. Wendel. Wendel. Utsu na bola. O Wendel. Opa. Travou. O Wendel na bola. O Wendel. O Wendel. O Wendel levou. Segurou. Segurou o Wendel. O Wendel na bola. O Wendel. O Wendel. Continua com a bola o Wendel. E o Hugo Borges na marcação. O Hugo na marcação. E o Hugo na marcação. Bateu a bola. Ih. O mangador mole. Bateu. Chapadinha. Que chapadinha do Woody Show. Nojenta. Chapadinha no cantinho. Parece ser fácil. Mas é difícil. A chapadinha aqui é de craque, filho. Que chapadinha nojenta. 3x1 é o jogo. 3x1 é o jogo. Manga. Manga na bola. Manga na bola. Manga. Manga levou. Manga. Pegou o André. E o Manga não desiste. E o Manga não desiste. Vai pra cima, Manga. Não desiste não, Manga. Não desiste não. Eu gosto do Manga porque o Manga não desiste. Manga na bola. Manga. Bateu o Manga. E o Manga não. O Manga não desiste. O Manga. O Manga tá catiço no corpo. O Manga quer jogo. Hugo Bosch na bola. Hugo na bola. Hugo. Perdeu o Hugo. Vem Marquinhos. Vem Marquinhos. Vem Marquinhos. Bateu. Na trave. E agora vem o Manga. Agora vai embora o Manga. Vai embora o Manga. No 1x1. Manga. Manga. Perdeu o Manga. Perdeu o Manga. Perdeu o Manga. Perdeu o Manga. O Endel. O Endel. E o Zangão tá maluco. O Zangão tá maluco aqui. O Dice. Ih, a do Macaco. A do Macaco. Bateu. E agora vem. Vem Manga. Vem Manga. Travou o Udice. Travou o Udice. Marquinhos. A do Macaco. A do Macaco Marquinhos. A do Macaco Marquinhos. A do Macaco Marquinhos. Muganga. Muganga é do Marquinhos. Muganga é do Marquinhos. Marquinhos na bola. O Endel. O Endel. O Endel. O Endel tá cheio de molejo aí. Tá cheio de molejo aí. O Endel na bola. O Endel. Hudson na bola Hudson Wendel Wendel na bola Wendel Wendel Ameaçou o bate Tá boa Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Bateu o Wendel E o Manga deixou ele de novo João Pegou o João O João também é fenômeno O João Manga na bola Manga na bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel 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 na bola Wendel na bola E o Hugo na vacação Opa não vai no molejo Não vai no molejo Não tá comigo não tá Wendel Meteu a pedalada Opa dobrou Dobrou a vacação Wendel O Wendel continua com a bola Wendel pedala com a perna Leva com a outra Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel Wendel Bateu O João é fenômeno O João é fenômeno Parece que ele não tá vendo a bola E ele encosta na bola Fenômeno demais Que defesa Que defesa O Wendel na bola Wendel Dominou errado Manga Manga na bola Capricha O Manga é fenômeno Ele não desiste nunca Ele não desiste nunca E ele ganhou a bola Do docinho que o Marquinhos deu E é saco E vem o Wendel E vem o Wendel Shurout Shurout E teremos Shurout Teremos Shurout Teremos Shurout Vamos jogar a manga Tem que jogar a manga Tu não pode escolher a juiz não Tu tem que jogar a manga 3x1 é o jogo Podemos fazer o quarto Utsu pode fazer o quarto Utsu pode fazer o quarto Utsu show na bola Utsu show na bola Ele tem 5 segundos pra definir Utsu 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 Tem que sair aqui de trás Você tá na linha Pode sair daqui Aqui Pode sair Aqui E o Manga tá querendo E o Manga tá querendo Utsu na bola E o Manga tá aqui Utsu show na bola Utsu show na bola Bateu Pra fora Pra fora Vamos Utsu vai pra cima Utsu Vai pra cima Utsu Tem que ir pra cima Utsu 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 na bola Utsu na bola Utsu O Wendel ganhou Manga na bola Manga na bola Manga na bola Caletinha Caletinha do Manga Caletinha do Manga Vamos Vamos que é choque Vamos que é choque O Manga que é jogo Para o tempo O Manga que é choque O Manga que é choque Vamos que é jogo O jogo é bom Utsu Utsu na bola Utsu na bola Utsu Vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Não vale molho Vai pra frente Vai pra trás Opa Já saiu da jogada Utsu 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 na bola Utsu 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 Leva pro meio Cabiu bate O Wendel O Wendel bateu Em cima do Hugo O Wendel na bola O Wendel na bola Leva no meio Leva no meio Ganhou Ganhou o Manga na força Ganhou o Manga na força Ganhou o Manga na força Manga na bola Manga na bola Ah Manga Utsu Utsu na bola Utsu na bola Utsu Bateu bola Marqueou Chá de domínio Marquei Chá de domínio agora Manga Vai pra cima dele Manga Vai pra cima dele Manga Manga na bola Manga na bola Moleque Manga Moleque Manga 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 Tic tac Já deixou Bateu Manga Pegou o André Meu Deus O Manga não desiste O Manga não desiste Hugo na bola Hugo na bola Hugo na bola Deu corpo Deu corpo Bateu bola Manga Manga na bola Manga Manga Olha Bateu Merdeu Era pra afundar Era pra afundar Utsu na bola Utsu na bola Utsu Manga Manga brigou de novo Manga Manga O Manga é de guerra O Manga é de guerra Opa Virada dura elétrica Meu Deus Manga Manga Meu Deus Manga 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 Cinco vezes Manga O fenômeno Manga É o nome dele Quanto está o jogo Quantos minutos jogado Quantos minutos jogado Doze minutos jogado Doze minutos jogado Três a três Do jogo Três a três É o jogo E o coroa E o coroa Tá maluco E o coroa Aqui tá doido Esse coroa Tá maluco Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel Wendel Ameaça ele no molejo O Wendel Já levou o Wendel Já levou o Wendel Hugo na bola Hugo na bola Hugo Hugo na bola Leva o Hugo Leva o Hugo Bateu Pra fora E o Hugo Tá querendo também O Hugo Tá querendo também Wendel Tem que ir pra cima Wendel Se quiser ganhar o jogo Tem que ir pra cima Wendel na bola 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 Wendel Wendel Ameaçou Travou Travou o Wendel Travou o Wendel Ameaçou no molejo Wendel É gol do Wendel Gol E ele é querido E ele é querido O homem é querido O homem é querido Fenômeno Fenômeno É uma Como ele fala Uma besta Enjaulada 4 a 3 É o jogo E agora vem Manga Manga Bata pra cima Manga Bata pra cima Manga Manga levou Manga levou Uds Deu corpo Deu corpo Marquei Marquei Travou Manga Travou Bateu E agora vem pro choque Vem pro choque Vem pro choque Se o Hugo confia nessa jogada agora Bora galera Compartilha Compartilha galera Wendel na bola Wendel na bola Wendel na bola Wendel Hugo já levou pro meio Wendel Wendel na bola Wendel Wendel vs Hugo Wendel Deu corpo Bateu bola Opa subiu a bola Subiu E vem Opa deu doce Olha o Manga Olha o Manga Ai Manga Ajeita o corpo 4 mil 4 mil pessoas 4 mil 4 mil Opa elástico Meu Deus Meu Deus Que elástico Que elástico Do Hudson No Hugo O de chão na bola O de chão na bola O de chão na bola O de chão Ih Olha o Manga Olha o Manga Olha o Manga Tirou o Wendel O Wendel é bem O Wendel O Wendel veio Hugo na bola Hugo na bola Hugo na bola Bateu o Hugo Meu Deus Pegou o André O Hugo E aí empatando Vamos embora Tem jogo Tem jogo Fim do jogo Que choque Meu Deus Olha isso aqui Bom parabéns Que jogo Primeira vez Tá bom Os caras acostumados Vem aqui Quatro a três Os caras Esquete fenômenos Porque a gente perdeu o gol Eu já sabia Que ia acontecer isso O jogo foi bom O jogo foi ruim Ia ser vocês Obrigado pela presença Valeu irmão Obrigado por sempre abraçar Valeu Vamos junto É nóis Parece comigo jogando Parece contigo jogando Ei João Obrigado pela presença também Valeu irmão Você é fenômeno Vamos junto E o Wendel tá cansado E o Wendel tá cansado E a galera fica maluca A galera fica doida A galera fica maluca E aí Hudson Saiu o elásticozinho Que você tanto queria né De 30 saiu um Ah tem que sair Um dia tem que sair né Já tentou 30 vezes Vamos ali no Wendel Vamos ali no Wendel Galera muito obrigado Galera quem seguiu aí galera Segue aí galera Quem não segue segue aí Fala meu craque É nóis Se não a galera fica em cima Se não a galera agarra A galera agarra filho Que jogo Que jogo E aí papai Jogão hein pai No final decidiu hein Tem que decidir né Tem jeito Obrigação né Valeu irmão Obrigado Obrigado irmão Olha o craque aqui ó Esquece Galera Galera muito obrigada Muito obrigada Vocês são fera demais Fenômenos E a galera que lotou aqui Lotaram a praça da Laureano De novo Lotamos a praça da Laureano Zé muito obrigado Tamo junto É nóis irmão Qual foi o abacate velho Galera Segue aí galera Dá moral aí Quem não segue segue Galera Olha como é que eu tô Todo suado Galera Muito obrigado Pela presença aí na live Galera Se não fosse você Eu não estaria aqui Não moleque Tais A nossa guerra Aí ó Gênesis Esquece Tamo junto Galera A nossa guerra aqui é diária Filho É com a gente mesmo né A galera Abraça a nossa ideia E não Abraça a ideia de vocês também É isso aí O que vocês quiserem Nós vamos fazer Se tiver corrida de formiga Nós vamos botar corrida de formiga Torneio de rua Esquece Torneio de rua Esquece Quando nós vai jogar É Deuvis 52 Esquece Galera Quem não segue segue aí Dá essa moral galera Segue aí Dá essa moral Quem não segue Vila Operária Meu amor Alô Lucas Carvalho Alô Dibala Alô Arthur Guiá Tamo junto Ídolos Fenômenos Tamo junto Obrigado galera Mais uma Mais uma Mais uma Muito obrigado Ídolos Muito feliz Feliz demais Tamo junto Galera quem não segue Segue aí por favor Dá essa moral Segue aí galera Segue aí Caiu de paraquedas Segue Entrou de paraquedas Segue Já segue Segue de novo Então vamos que vamos É choque de verdade Ídolos Pega visão Aí tá ouvindo Alô Jeffinho O que é isso Jeffinho postou 30 milhéus Contigo Coisa linda Não é não Luiz Já tem o do almoço De amanhã Esquece Moleque Luiz Sempre presente No choque Não é não Luiz Tamo junto Tamo junto Galera Alô DG Esquece Tamo junto Obrigado irmão Um que apoiou também O nosso Dois para dois Valeu Valeu Aí ó Vou filmar Vou filmar A filha do Do craque aqui Tua filha papai Bonita hein mano E tu é feia hein Ih tá cantando É cantora Tá ao vivo Tá ao vivo Em 19 países Ele só jogou em um E foi aqui no Brasil Onde ele nasceu Galera Muito obrigado Muito obrigado galera Muito obrigado Por sempre Tá apoiando aí Valeu Tamo junto Esquece Ídolos Tchau Tchau Tchau